Olá! Está procurando uma planta que seja de bom revestimento para cobrir uma pérgola, uma grade ou um caramanchão? Você conhece a Sariteia? Essa planta é magnífica, de fácil cultivo e enche de flores o ano inteiro. Acompanhe o vídeo comigo até o final para você ter várias dicas no sucesso do cultivo dessa planta. Essa espécie Sariteia, ou a Rabideia, também é chamada, é uma planta que é nativa da América Tropical, principalmente da Colômbia, e se adaptou muito bem aqui no Brasil. Inclusive, foi introduzida pelo paisagista Buley Marx. Ela é uma liana, ou trepadeira, semilenhosa, vigorosa, muito ramificada, que tem um crescimento relativamente rápido. Suas folhades são muito decorativas e são compostas de dois folhios, o que fica fácil de identificar essa planta quando ela não está florida. Ela possui gavinhas longas, que ajudam também na fixação dessa planta. E ao longo do ano, ela vai florescer, com flores que variam de tons lilases, rosa ou arrocheados. Ela é da mesma família botânica dos ipês, Bignoniace. E as flores são muito semelhantes aos ipês. São flores tipo funil e atraem muito beija-flores, abelhas e borboletas. E aí, está gostando de conhecer essa planta? Então já curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Se for novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todo o vídeo postado. Agora, dicas de cultivo. Essa planta se adapta muito bem aos climas brasileiros, porém, não se desenvolve bem em locais de inverno mais rigoroso, congeada. A luz ideal para ela é o sol pleno e ela precisa desse sol para florescer. Quanto mais sol, mais ela floresce e se ela estiver numa pérgola, ela sombreia e fica muito bonito no espaço. A rega só é frequente no início, após o plantio. Depois, ela se hidrata naturalmente. A rega pode ser, inclusive, moderada. Sobre a terra mistura de plantio, aquela rica em matéria orgânica favorece muito o enraizamento e desenvolvimento dela. E sobre a adubação, aquela adubação rica em fósforo favorece muito o desenvolvimento da florada dela. Ela vai florescer em mais abundância. O fósforo a gente tem tanto em farinha de osso, como também nas fórmulas NPK. Lembrando que é o número do meio. Então, o NPK 4, 14, 8 é um bom adubo para o florescimento das plantas. Sobre a poda, uma poda de condução. Quando a gente adequa a planta, aonde a gente quer que ela repasse o revestimento. Então, se ela estiver saindo fora da pérgola, do caramanchão, indo para o outro lado da serra que você não queira, a gente poda esse ramo e ou conduz ele para o local que a gente quer que a planta se desenvolva. Sobre a forma de reprodução, a mais praticada é por estacas. Estacas de ponta após o florescimento ou também no final do inverno. Em geral, pega com muita facilidade. Agora, sobre o uso paisagístico, essa planta é magnífica, como seu próprio nome diz, para cobrir pérgolas. Então, quando a gente tem um pergolado bonito, um ripado, ela vai debruçar sobre essa pérgola. Suas folhas não são caducas, ela não cai as folhas, como é o caso dos IPs. Então, ela vai manter as folhas caindo gradualmente, sem fazer muita sujeira embaixo. As flores vêm brindar essa pérgola e ainda deixam mais bonito o ambiente. Caramanchão, pequenos arcos, às vezes uma cerca ou um alambrado, também elas ficam lindas. Elas debruçam e revestem essas estruturas. E aí, gostou de conhecer a Sariteia? Já conhecia essa planta? Ficou com dúvida? Comente, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal se ainda não inscreveu e ative o sininho. E também visite as outras redes sociais do canal. Os endereços estão aqui abaixo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho